E aí meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao início de uma nova série Aqui no canal de Pokémon, mano O que vocês mais gostam aqui no canal é de Pokémon, mano Então hoje estou aqui pra trazer mais um vídeo bacanudo, beleza, mano? Essa aqui vai ser uma série em conjunto com a família L Pokémon Rivals, mano Pokémon Rivals, rivais Pokémon Mano, então já chega dando aquele like Que me fortalece, mano, já é novo aqui no canal, já se inscreve Mano, ajuda, mano, o Tecivão aí Dando aquele like, que é um que fortalece pra caramba, beleza, mano? É o seguinte, rapaziada, já vou avisar aqui no começo Então prestem muita atenção, que é algo muito importante Vai sair aqui no canal vídeos de Pokémon Rivals todos os dias Às 11 horas, beleza? Então 11 horas da manhã você vem aqui no canal do Tecivão Pra assistir a nova série de Pokémon que vai sair todos os dias, beleza? Esse episódio tá sendo um pouco tarde, porque eu realmente não consegui gravar um pouco mais cedo Então, mano, esse tá tarde, mas todos os dias às 11 horas da manhã vai ter vídeo aqui no canal do Tecivão, beleza? Então se você é novo, deixa o like aí, mano Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho da notificação Pra quando eu postar vídeo novo você receber notificação, beleza? Se você não recebe notificação, mano, desinscreve e inscreve de novo Pra ver se você consegue receber notificação E não se esqueça de ativar o sininho da notificação, beleza? Que é muito importante, fechou? Então, vamos lá, seguinte, rapaziada Eu aqui já escolhi meu Pokémon Meu Pokémon aqui é o poderoso Popplio Exatamente, Popplio é um dos Pokémon que eu gosto bastante E que, mano, eu acho muito, muito forte mesmo Quando ele evolui pra Primarina Mano, tá ficando de noite, velho Caramba Eu vou deixar de dia, rapaziada Porque, mano, eu acabei de entrar aqui no servidor Poxa, aí é meio ruim já ficar de noite, tá ligado? Mas, enfim Nossa, tem um Latios ali Um Megalatios Meu Deus Meu Deus Mas é o seguinte, rapaziada Eu não sei se vocês viram lá no canal Ah, essa daqui é Arbok Essa daqui eu não posso falar aqui não Então Eu não sei se vocês viram lá no canal do João Que ele falou com as regras Aqui, né, que tem algo bem diferente Se eu não me engano tem aí Caça Pokémon, né Que se eu não me engano A pessoa, ela pode caçar Pokémon do outro É, mano, é o seguinte É, vamos lá Temos aqui duas vilas Que no caso é a vila, deixa eu ver aqui Vila Tinhaqua e a vila Team Blast, mano Ah, o que que acontece Essas vilas vão ter os membros nessas vilas, né Os times, no caso São os times É o seguinte Ah, vamos vir aqui, ó Ah, mas esse Arbok tá chato pra caramba Tá, mas enfim É o seguinte Aqui nesse local Temos aqui um sorteador Que ele vai sortear qual Pokémon que eu vou ser Beleza Ele vai sortear qual Pokémon que eu vou ser Vamos lá Deixa eu apertar Pai Peguei Eu peguei o Charizard O que que acontece Meu... Eu sou do Charizard O Charizard Que no caso é esse que eu peguei aqui Ele tá na algum daqueles baús, né Da um deles baús Se o Charizard estiver no Team Aqua Eu sou do Team Aqua Se o Charizard estiver do Team Blast Eu sou do Team Blast No caso é da vila Blast Da vila Aqua Beleza Então provavelmente o João já sorteou Então cada Pokémon está num baú E a gente só vai descobrir de que vila que a gente for Que a gente no caso é No sétimo episódio Se eu não me engano Beleza Então no sétimo episódio Aí vai vir todo mundo aqui Pra saber que vila que a gente é Pra descobrir Né Pra gente poder começar a formar uma vila Ahn Tem mas também outra coisa Que é a questão de Eita calma Poplio Tô tomando dano aí meu querido Tem a questão também da caça Pokémon Que é o seguinte É Não vai ter Mais aquela de Ah Todo mundo tem um Mewtwo Todo mundo tem um Harquaza Todo mundo tem um Lug Mano Aqui só vai ter um Pokémon É que nem um Pokémon da vida É Do anime mesmo Às vezes eu falo da vida real Tipo nada a ver Mas é que nem um Pokémon do anime É A gente no caso Vai Ah isso tá aqui Arbor Aqui no caso Ah tipo é aqui meu baú No caso a gente Só vai ter Pokémon É um lendário Tá ligado Não vai poder capturar vários Shernas Vários Mewtwo E Só Vamos supor Vamos supor Ah isso Mano Caramba Pokémon chato Vamos supor Que o João vai lá Pega um Harquaza Ninguém mais pode pegar o Harquaza Porque o João já pegou O único Harquaza Que existe Entendeu E Mas a gente também pode o que Fazer a caça Pokémon Que é o dia da caça Pokémon Na onde a gente pode tentar batalhar Pra conquistar o Pokémon lendário do outro E pegar pra nós Tipo roubar no caso Tá ligado Conquistar o Pokémon pra nós Esse é um negócio muito interessante Que eu achei Ai Joguei Pokémon aqui Eu achei super interessante E mano Mano Vamos ver como é que essa série Vai se iniciar Velho Então eu quero muito O apoio de vocês aqui nessa série Vai ajudar bastante Beleza Então mano Todos os dias 11h Passa aqui no canal Que vai ter um videozão Novo pra vocês Beleza Tá Pra iniciar Vamos lá no basicão Vamos procurar aqui alguma caverna Pra gente começar a minerar Pegar aqui algumas madeiras Beleza E rapaziada Mano Não se esquecem de sempre Comentar aqui nos vídeos Falar alguma coisa Que pra mim Tipo Ah Fulano conquistou tal coisa Fulano pegou tal coisa É muito importante Que vocês comentem Pra Ficar informado Tá ligado Enfim Ficar informado Nas últimas séries Eu era um Tipo Um dos membros da equipe Rocket E tal Nessa aqui provavelmente Eu não vou fazer nada Tipo de equipe Rocket Essas baboseiras todas Mas quem sabe Numa próxima série Talvez eu faça Tá ligado Essas de Eu sou do mal Que eu tava saindo do lado do mal Mas por enquanto Eu nem pretendo Também Por agora Fazer essas coisas Nem sei se eu vou fazer Beleza Mas mano É bom vocês sempre comentarem Alguma sugestão Ah Fulano pegou tal Pokémon Fulano Tá com isso Fulano tá com aquilo Tá ligado Isso vai ajudar bastante Tá Vamos lá Eu preciso encontrar um lugar Interessante Pra gente Andar Olha Tem um Pokémon nível 8 aqui Vamos já tentar evoluir Nosso Póprio Olha Já veio com a Tergan Mano Boa Poltergãozinho brabo Poké Hill Ele tá autorizado TP Tá autorizado Se a pessoa autorizar Vamos supor Eu quero dar TP pro João Eu só vou poder dar TP pro João Se ele me autorizar É dar TP nele Tá ligado Mas o weapon A gente pode fazer de boa Pra dar os TP Poké Hill Tá liberado também Tranquilo Então essas coisas Se você viu O vídeo do rapaziada Vocês já devem saber Mais ou menos Como funciona As regras Beleza Mano Eu quero Mano Eu quero muito Olha Achei um Pokelutch Vamos ver com o que vai ser aqui Com esse Pokelutch Um Pidove É uma fruta Starf Não é algo muito interessante Vamos lutar com esse Pidove aqui Então rapaziada Comentem muito Comentem muito Eu vou estar sempre olhando nos comentários De vocês Então sempre Alguma dica pra mim Algum pokémon interessante Mano Fala assim Fala um pokémon realmente Que é poderoso Que eu vou ir atrás Beleza Eu vou ir atrás Do pokémon que vocês falarem É um pokémon poderoso Vai atrás Que compensa Ai Meu Deus do céu Tá ok Deu uma caída no servidor Mas já voltamos Tá Vamos lá dar uma olhada Ver se a gente encontra Algum local interessante Ah Sei lá Alguma caverna Pra gente conseguir minerar Pegar aqui alguns minérios Isso aqui já vai ajudar bastante Beleza Ó Já tem um centro pokémones Já tem um centro pokémones Tem uma caverna ali Que eu já vi um buraco Não tem caverna não É um buraco aqui Vamos ver O que que é É uma caverna É uma caverna E é uma caverna Deixa eu ver se tem algum minério aqui Tem ferro Boa moleque Tem ferrozito Ou não Ou é Ou é alumínio É É bauxita É alumínio Tá Ok Acho que não tem mais nada aqui Tá muito escuro Não consigo enxergar nada Tá muito escuro Mas enfim Eu vou deixar o pobre do lado de fora Que é pra A felicidade dele aumentar Eu sempre gosto de deixar o pobre do lado de fora Pra felicidade dele aumentar Né mano É bom Deixa eu ver se tem um pokémon aqui Será que esse centro pokémon aqui Alguém já dominou Não Ah mas também nem tem pokémon O centro pokémon A gente tem pokémon Então Tá ligado O esquema é a gente fazer uma casa mesmo Algum local pra gente ficar Eu não sei se tem a cúpula no mapa Eu acredito que não Eu acredito que não tenha Cúpula aqui Tá Eu queria muito encontrar uma caverna agora mano Ó Isso aqui Isso aqui é uma caverna interessante Ô rapaziada Uma caverna Opa Opa Já tem os minérios Eita que isso pobre Voando aqui Ah tem uns minérios Aqui do bom Ah Ó Um carvãozinho Vai ajudar bastante Show de bola Show De bola Vamos lá Tá 15 carvão É já Já tá bom já Mas vamos pegar tudo pelo menos Vai que Falta O Fernandito tá Tá entrando Tá saindo Acho que tá com problema Pra entrar no servidor Tá vamos lá Deixa eu fazer aqui Algumas coisas básicas É tipo Só o Só o stick Pra poder fazer tocha Pra não ficar escuro Porque pequeno a gente já tenta Já tá de boa então Tá ligado Vamos lá Esse minério aqui é bom Vamos pegar tudo mano Pra gente poder fazer uma Com esse minério aqui Só dá pra fazer roupa né rapaziada Comenta aí Com esses minérios aqui Dá pra fazer só roupa né Tipo Chapira Os outros minérios E tal Acho que só dá pra fazer roupa Se eu não me engano Tá ligado Não sei Mas eu acredito que seja só pra isso Tá vamos aqui pegar um pouquinho De carvão Mano o que tem mais Tem aqui é carvão O que mais tem aqui é carvão Eu precisava de uns ferritos De uns ferritos Mas deixa eu pegar assim mesmo Assim é importante Então vamos pegar tudinho Aqui beleza Vamos dar uma olhada Qual é a natureza do nosso próprio Movimentação Watergão Beleza Status Ele Ele é calme Diminuiu o ataque físico Realmente special ataque Special defesa na verdade Ele é Ele é anão Ele é um pequeno Muito pequeno Anãozinho Brabíssimo Tá Mas enfim Vamos lá Vamos dar uma olhada Nessa caverna aqui um pouco mais Opa Ferro Ferrito Manito Ferrito O que a gente precisa Para a gente fazer Nossa Pokébolita Vamos lá Ok Ó Mais safira Será que é safira? É safira Boa Beleza Nossa Essa caverna aqui já é grande Oh louco Já Já demos como uma caverna Bem grande Rapaziada Beleza Deixa eu ver se não tem nada aqui Não Tranquilo Nossa mano Tem muito ferro Tem muito ferro Mano Aqui Olha isso Meu Deus Deu muita sorte Deu muita sorte Ah olha Encontrei uma pedra aqui A pedra do que? A pedra penumbra Vamos lá Deixa eu dar uma olhada Ahn Isso aqui é o que? Saur? Deve ser Saur Pega isso aqui Pega isso aqui Isso aqui Beleza Vamos pegar tudo Rapaziada Também tem mais alguma coisa Por aqui Vamos descer aqui Mais safira Não Isso aqui é ametista Oh louco Achei que era uma ravina Mas mano Tem muito ferro já Velho Caraca Olha isso Deu muita sorte Mano Deu muita sorte Tá ó Mais aqui Beleza Já tem ali Não Ali é Redstone Não Ali é O nome desse bloco Eu esqueci Calma Deixa eu pegar aqui Isso aqui Vamos subir Isso aqui é o que? Esqueci o nome Ahn Rubi Isso Boa Rubi Rubizão Mais ferro aqui Mano Já começamos super bem Já temos bastante ferro A gente vai ter que embossar no caso Depois de Aplicor Pra gente poder fazer as pokebolas Né mano Vamos lá Ok Mas será que a gente já consegue pegar um pack de ferro aqui velho? Já estamos com muito minério Calma Beleza Ó mais aqui Show de bola Show de bola Eita Eu quero ver que o papo está tomando dano mano Tá Não pera aí Outro pokemon que está tomando dano Tem um outro pokemon aqui perto Beleza Vamos aqui aproveitar e pegar os ferros Rapaziada Que pokemon vocês recomendam a gente capturar? Rapaziada Comenta aí pra nós Eu estava pensando Em algum pokemon de planta Ou algum pokemon de pedra pra gente pegar mano Que seria interessante Seria muito bacana se vocês comentassem aí Qual pokemon que vocês recomendam a gente capturar Beleza Tá Vem aqui Ok Tô com bastante carvão já Então não focar tanto em pegar carvão não Focar um pouco em pegar os minérios Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver Ó mais rubi Opa Um Tiki Plumf Que da hora Um Tiki Plumf isso Um Tiki Plumf Nossa Nível 40 e pouco né 45 Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Oh no Não tem nada por aqui Deixa eu pegar aqui minha Minhas tochinhas Beleza Vamos lá Opa carvão não O carvão tá tranquilo A gente já pegou bastante carvão Ahn Tem outro lá pra gente ir pra dar uma olhada Cadê o pop? O pop tá vindo O pop tá vindo Boa Eita Spamou um Tiki Plumf aqui Vou usar o Tiki Plumf Ó Nessa direção a gente não foi né Nessa direção Ó Foi sim Foi sim na verdade Tá Peguei aqui Beleza Pra cá A gente não foi A não ser que ele interligue Com algum lugar que a gente foi Ai Tem minério ali Tá Mas tem aqui também Pé aqui Ahn É Crystal Tá ó Ferrito Ferro Ok Beleza Ahn Isso aqui é Safira Ok Mais minério Mano Eu tô com muito minério Velho Vocês não tem noção Que isso Tá Ahn Vamos dar uma olhada Pra alguma outra caverna Vamos pra essa direção aqui Deixa eu ver Um Tiki Plumf nível 39 E já tem aqui Um minériozito brabo Já acabou minhas tochas Vai Acabou minhas tochas Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui Beleza Ok Beleza Ok Tá Mano Já pegamos bastante minério até Mano Mas Rapaziada O vídeo vai ficando por aqui mesmo Beleza Então espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar aí É Dicas É Comentar com o que os outros participantes estão fazendo Beleza É muito importante E não se esqueçam que todos os dias 11 horas aqui no canal Vai ter vídeo novo de Pokémon Rivals Beleza Então é muito importante que vocês acompanhem a série Todo dia passa aqui Beleza Me informem sobre os outros participantes Assistam os outros participantes E me digam o que eles estão fazendo É Quais são as táticas deles É O que eles estão tramando Beleza Isso vai ajudar muito Aqui a gente Beleza Pra gente bolar alguma estratégia contra eles Principalmente Beleza Isso é muito Mas muito importante mesmo Temos aqui Eu vou ficar aqui um pouquinho off Pegando aqui alguns minérios Que vai ajudar bastante Gente Já pra o começo Já pegamos bastante minério Falar a verdade Já estamos bem É Avançado Vamos dizer por assim Beleza Mas mano Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se você gostou Deixa 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 o like mesmo Beleza Vamos bater aqui Mesa de 200 likes Aqui nesse vídeo Beleza Então mano Passa aqui no canal Todos os dias 11 horas E deixa os 200 likes aí pra nós Beleza É isso Um grande abraço Falou aí Foi E aí